Música Entrei na UFC em 2012 e eu tinha um estilo de grappler, de um cara que só agarrava. Eu não procurava muito fazer esse estilo de um cara que troca em pé e tenta fazer um jogo diferente. E hoje, em 2016, quatro anos depois, eu me vejo um atleta totalmente diferente. Não só tecnicamente, mas psicologicamente também. Minha cabeça mudou muito. Música Hoje eu tenho bastante armas para mim impor nas minhas lutas. Então, trocar em pé, fazer a parte de wrestling, de Muay Thai, de boxe, tentar fazer um pouco de judô ali também. Eu acho que funciona bastante na MMA. Música Música Minha última luta foi uma luta que eu aprendi bastante, assim, não pelo fato de eu ter perdido, mas foi uma luta bastante disputada em pé. E eu aprendi que, tipo assim, a gente não pode esperar muito pelo adversário. A gente tem que cair para dentro mesmo e tentar jogar todas as armas que a gente treina aqui na academia. E para não ficar com esse risco na consciência, né? Dizer, ah, por que eu não tentei, né? Eu não posso ter certeza que nas minhas próximas lutas agora, vou soltar tudo que eu tenho aqui. Não tenho nem dúvida disso. Música Eu espero que ele venha bastante preparado, porque eu estou fazendo com isso. Um campeão muito duro aqui. Eu acho que nunca treinei ele tanto na minha vida, né? Não sei se é esse meio tempo que eu estou sem lutar que me fez treinar bastante isso. Música Cada luta é uma luta. Não é porque ele perdeu para o Wilson e eu venci o Wilson que eu estou pensando que vai ser uma luta fácil. Claro que não. Só que esse vai ser meu dia, né? Esse é o diferencial. Então, vou chegar lá e não vou deixar ele tomar o que é meu, não. Música Lutar aqui no Brasil é bom em todos os aspectos, né? Você tem a torcida do seu lado ali, a galera te passando aquela energia, a galera querendo tirar foto com você. Então, lógico que a gente não vai perder o foco, que é a luta. Mas isso é como se fosse um combustível a mais para a gente. Nos deixa mais animados até na semana do corre de peso, né? Música Esse meio tempo que eu passei sem lutar, acho que oito meses, me serviu muito para isso. Para me treinar muito, minha parte técnica. E eu vou para essa luta para mostrar tudo isso, para mostrar que eu sou um cara que eu posso oferecer perigo para o Demetrius. Não só para o Demetrius, mas para qualquer lutador na minha divisão, tanto em pé, como no chão, como na parte do wrestling. Então, vamos mostrar essa evolução aí nessa luta. Vou esperar um grande show. Pode ter certeza que eu vou dar o meu máximo e procurar fazer um espetáculo aí para todos os fãs, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Música Música